Olá povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, voltando aqui, trazendo para vocês mais alguns flashes, fotos do show de Jayaman que ele participou ontem com alguns amigos, espero que vocês gostem, sempre colhendo e trazendo para vocês aquilo que eu acho que pode ser importante para vocês, como é importante para mim, é claro que eu adoro o Janzuko também. Então está aí para vocês, ótimo domingo, espero que vocês gostem e eu volto assim que der. Tchau, tchau gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!